E aí pessoal, beleza? Quero trocar uma ideia com você a respeito de um trecho do Talmud muito importante, é um tema muito atual. Estou falando do Talmud Shabat, página 54b. Eu vou ler primeiro, depois a gente reflete sobre o trecho. Diz assim... Todo aquele que pôde, que teve a possibilidade de protestar sobre o comportamento errado das pessoas de sua casa e não o fez, ele será pego, ele será julgado pelos erros das pessoas de sua casa. O mesmo a respeito das pessoas de sua cidade. Se era um indivíduo que ele tinha a possibilidade de protestar contra o comportamento errado de todas as pessoas do mundo, E se ele não o fez, ele será julgado pelo erro de todas as pessoas do mundo. Olha que coisa impressionante. E ele segue... Ele diz assim... O que que é isso que está escrito em Isaías 3? O eterno virá com julgamentos, com juízos, contra os anciãos de seu povo e contra seus governantes, seus ministros. Ele fala assim... Os governantes a gente sabe que pecaram, que pecam, mas... Os anciãos... O que que os anciãos pecam? Os anciãos não pecam não. O ancião fica lá estudando, fica rezando. O ancião faz discursos bonitos no púlpito. O ancião faz vídeo bonito no YouTube. Faz post bonito no Facebook. O ancião, coitado, não erra. E aí diz o Rabi Hanina... Eita, contra a conversa afiada, só uma palavra afiada mesmo, né? Ele diz assim... Ele diz assim... O juízo que o eterno fará contra os anciãos é porque eles não protestaram, é porque eles não denunciaram o comportamento corrompido dos governantes. Então tá aqui uma fonte maravilhosa. Uma fonte que vem evitar com que as pessoas escondam o seu medo, a sua covardia, a sua passividade, por trás de um discurso... Não, vamos olhar só a parte boa. Meus queridos... Primeiro lugar... Uma coisa não contradiz a outra. A gente valorizar aquilo que há de positivo não significa que a gente não deve denunciar aquilo que há de negativo. Porque, galera, aqui ninguém quer meio copo, não. A gente quer um copo inteiro cheio. Um grande abraço pra vocês. Vamos na fé e vamos na edificação. Agora, o que tá errado tem que ser denunciado. Talmud, Shabbat, 54B. Um grande abraço. Um grande abraço.